Música Doze participantes foram selecionados para a 14ª edição do UTF-PR em Concert Festival, que aconteceu no auditório do Complexo Cultural de Pato Branco. Neste ano, o festival recebeu 28 inscrições em duas categorias. As inscrições foram feitas por vídeo. Todos os inscritos mandaram vídeos cantando e tocando para a nossa banca de jurados. Daí eles avaliaram com os critérios que eles têm e enviaram para a gente os seis classificados da categoria livre e os seis classificados da categoria melodia. Esta edição teve prêmios em dinheiro. Os participantes que se destacaram participarão de outras etapas do em Concert em outros campi da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Vale ressaltar que no Melodia, os quatro classificados vão disputar com o sudoeste do Paraná, com os outros campos da TF, que é o Dois Vizinhos, Beltrão. E também, daí dessa, vai sair mais outros classificados que vão para a final em Curitiba. O festival já faz parte da agenda cultural da UTF-PR. O UTF-PR em Concert Festival, ele surgiu em 2010, com a importância de fomentar a cultura, né? E principalmente na UTF-PR, descobrir os talentos escondidos que andam por aí nos corredores. E devido à grande proporção que tem tomado o evento, ele foi bastante reconhecido pelo público geral, fora da UTF. Foi incluído todas as universidades. Não é só destinado também aos acadêmicos, como também aos servidores. O em Concert é organizado pela UTF-PR, PET Agronomia e Prefeitura de Pato Branco, além do apoio de patrocinadores, para que o Festival da Canção da Universidade possa crescer ainda mais. E é um evento muito importante, eu acho, para a comunidade. Fomentar, assim, a cultura, a gente consegue, cantando a música, ela proporciona uma coisa boa, uma saúde mental também ajuda nisso. Eu acho que, assim, há uma boa comunicação entre a universidade e o público externo também, a sociedade. Essa é uma oportunidade principal. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL